Não parece tão ruim quanto antes. Na minha última consulta com o Dr. Nall, ele disse que eu precisava perder mais 9 quilos para tirar o linfedema e o excesso de pele na minha barriga. Ai, mal posso esperar para tirar isso. Venho me esforçando muito porque quanto mais emagreço, mais pendurada ela fica e pesa demais. Está começando a ficar muito doloroso, mas a minha meta para esse ano é emagrecer o bastante para remover todo o meu excesso de pele, porque isso está acontecendo em todo o meu corpo, mesmo em volta do meu braço e no peito. E quanto mais emagreço, fica pior. Mas nada se compara a essa coisa pendurada na minha barriga. Só quero que ela suma de verdade. Ficaria muito mais fácil fazer qualquer coisa, conseguir sair, andar e me movimentar. Esse linfedema sempre foi um problema para mim, mas agora ficou ainda pior. É isso que me impede de ser tão ativa quanto eu queria e fazer mais coisas. Quando o James me abandonou após a bariátrica, cerca de seis meses atrás, eu me esforcei demais para conseguir chegar num ponto em que sou capaz de cuidar do Zeke e de mim mesma. Não posso me permitir retroceder agora, porque somos apenas eu e o Zeke. Ele depende totalmente de mim. Muita coisa depende de eu continuar nesse ritmo. E eu sei que a única maneira de fazer isso é retirando uma imensa parte desse linfedema e do excesso de pele que estão pendurados na minha barriga o mais rápido possível. Eu estou determinada a garantir que isso vai acontecer e que o meu próximo procedimento vai ser aprovado, a qualquer custo. Ontem foi um dia interessante porque, do nada, o James ligou. Ele disse que sentia a minha falta e queria vir a Houston me ver e conversar sobre voltarmos. Eu não estava esperando. Faz cerca de seis meses que o James decidiu nos deixar e, quando isso aconteceu, eu fiquei arrasada. Não vai me soltar, não? Vou. Quando? A gente se vê, tá? Tá. Eu te ligo da estrada. Tá bom. É um pouco assustador porque eu estou numa cidade nova onde não conheço ninguém e tenho um filho para criar. Mas mesmo com tudo o que aconteceu, eu nunca deixei de amar o James e de querer que ele voltasse para a minha vida. Não só porque eu sinto falta dele, mas eu e o Zeke estamos sozinhos sem ele. Faria uma grande diferença que ele estivesse de volta em nossas vidas. Eu disse para o James que gostaria disso. E ele está vindo conversar comigo e com o Zeke e deve chegar hoje. Mal posso esperar para vê-lo. Tenho muita esperança de que a gente possa consertar as coisas. Olá. Oi. São para você. Ah, obrigada. São lindas. Deixa eu colocar a mala aqui. Como foi a viagem? Foi boa. O tempo ficou ruim mais ou menos na metade do caminho, mas melhorou quando eu estava chegando aqui. Então, como está se sentindo? Tenho dias bons e dias ruins. Gostei do cabelo novo. Gostou? Ah, mas não ficou legal, não. Ficou meio esquisito. Ficou mais ou menos como eu imaginava, mas não gostei do vermelho em cima. Olha, a gente pode arrumar. Você não tem ideia como é solitário ficar lá. Eu estou acostumado com você e o Zeke e comigo e é completamente diferente sem vocês. E passar por isso me fez perceber o quanto eu realmente te amo. Sabia? Eu sempre soube que me amava de uma maneira meio torta. Eu sempre soube disso. Eu queria poder voltar. Entende? É, pelo menos retornar o nosso relacionamento de onde a gente parou. Tá bom. Nós nunca tivemos uma segunda chance para ver se ainda realmente havia um relacionamento aqui. Eu não quero te perder. Eu quero você na minha vida. Entendeu? Eu sei. Estou muito feliz agora. Não só por mim, mas pelo Zeke também. O James é o pai dele e ele precisa tanto do James quanto eu. Tê-lo de volta em nossas vidas é importante para ambos e eu estou me sentindo muito bem agora. Fiquei aqui porque sempre tive fé de que tudo ia dar certo e pela primeira vez eu sinto que vai e que estou chegando numa boa situação depois de um longo caminho. No momento, o James está me levando para a próxima consulta com o Dr. Nall. Ele ficou aqui na cidade comigo e com o Zeke para me ajudar e ver se conseguimos consertar o nosso relacionamento. Eu só espero que o meu peso seja suficiente para remover todas essas coisas penduradas na minha barriga porque está ficando muito doloroso andar com elas. E a minha preocupação é que se eu não conseguir remover isso logo, vai ser mais difícil me manter ativa e isso pode fazer com que eu volte a engordar. Por isso, a pesagem de hoje é extremamente importante. Eu e o James estamos na clínica do Dr. Nall para descobrir se emagreci o suficiente para fazer a cirurgia de remoção de pele para que eu possa retirar o linfedema e a sobra de pele pendurados na minha barriga. Há dois meses, eu estava com 157 quilos e o Dr. Nall me disse para perder 9 quilos em um mês para fazer a cirurgia de remoção de pele. Espero que ele não esteja esperando um emagrecimento maior, já que eu levei umas semanas a mais para voltar. Mas se eu perdi os 9 quilos, devo estar hoje com 148. E realmente espero que a minha cirurgia seja aprovada. Fiquei muito feliz com a pesagem. Espero que o Dr. Nall também fique. Perdi mais que 9 quilos, mas não sei exatamente o que esperar. Eu só estou torcendo muito para que a cirurgia seja aprovada. Olá, como vocês estão? Bem, o senhor. Ok. E você está bem, Tammy? Sim, estou muito bem. Fico feliz em saber. E parece mesmo que está bem. Você atrasou a consulta em algumas semanas, mas mesmo assim continuou emagrecendo. Embora não tanto quanto você deveria, porque nessa faixa de peso é capaz de perder 9 quilos por mês com facilidade. Tá. Mas atingiu a meta que passei para fazer a cirurgia de remoção de pele e retirar o linfedema pendurado no seu abdômen. Por favor, levante-se para que eu possa ver como ele está. A massa está ainda mais baixa do que o normal. É. Quando você deita, ela vai de um lado para o outro? É. É isso. Muito bem. Ok. É uma massa bem densa e ela deve estar bem pesada também, não? É. Tá. Vamos marcar a cirurgia para a remoção dessa massa, tá bom? Tá ótimo. Isso é incrível. Ok. Mas mantenha o foco, porque se voltar e tiver engordado, vamos cancelar a cirurgia. Entendido? Isso não vai acontecer. Ótimo, maravilha. Foi um prazer. Nos vemos mais tarde. Até logo. A gente se vê. Tenha uma boa noite. Você também. Mesmo que o ritmo do emagrecimento esteja um pouco mais lento do que deveria, a Temi manteve a linha e está pronta para fazer a primeira cirurgia de remoção de pele. A operação vai ajudá-la, não apenas aliviando a dor e o incômodo que ela sente por causa da massa pendurada no abdômen, mas também porque vai permitir que ela consiga se manter reta, melhorando a postura e aumentando de maneira significativa a capacidade de andar. Isso vai permitir que ela seja muito mais ativa e vai melhorar demais a sua qualidade de vida, coisa que espero a estimule a se esforçar ainda mais para continuar emagrecendo. Essa cirurgia vai mudar a minha vida. Mesmo antes de iniciar a minha jornada de emagrecimento, já tinha essa massa imensa pendurada no meu corpo. A primeira coisa que acontece de manhã é que saio da cama e a minha barriga quase encosta no chão. Ela fica pendurada e acaba forçando demais todo o meu corpo. O meu emagrecimento apenas piorou essa situação e se eu não puder retirar isso, não fará a menor diferença ter feito a bariátrica nem emagrecido. Essa chance significa tudo para mim e eu não posso esperar para finalmente saber como é ficar sem essa massa no corpo. O meu emagrecimento apenas piorou essa situação e se eu não puder retirar isso, e se você não puder retirar isso,